E aí, galera, é isso aí, tá? Ficou bola, um e outro, hein? E aí, tiqueira? Coisa boa, hein? Dá alegria, tchau! Boa, boa, boa! E aí, meu pereza? E aí, tchau! Esse é bom, hein? Vamos juntos! Mais uma cinco da feira com duas da fraca! E aí, tiqueira, amor! É isso aí, galera! E aí, tchau! 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 Ao resto da vida sem amar Deu um abraço sem liga de jaqueia E a velha pra cabeça durar Um segundo meu passo sem lembrar Será pra comprar ruim, eu vou pra fazer Sua graça invadiu minha namorada E a água do mar veio apagar E ela tem um jeitinho de fechar Só acerta no meio da pitéria Dez minutos que meu senhor morreu Ao resto da vida sem amar Deu um jeitinho de fechar Ao resto da vida sem amar Olha ele aqui, rapaz! Eita! Achei ele! Achei ele, rapaz! Ela tem um sorriso que alivia Só quero ver se você é um grande ar A doce da perfeição que ela vai A doce da perfeição que ela vai Seu cheio invadiu a grande caminha Dez minutos que você vai se fechar Deu um abraço sem liga de jaqueia 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 A vontade dele.